Boa noite a todos. Boa noite a todos os funcionários dessa casa, funcionárias. Boa noite a quem nos assiste via Facebook, Jorge Sousa. Boa noite a todos. Boa noite a todos por estar aqui mais uma vez, nesse plenário, buscando a melhoria sempre para o nosso povo. Boa noite a todos. 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 Vem aqui mais uma vez, tá cobrando Até tem informação ali Que nasceu a rua também Do seu presidente De uma unidade lá que tá Bastante segura pra rua Também vem aqui, seu presidente Mais uma vez, né O Romano veio só com as rodas das aves Despovoadas, né Sei que foram feitas aqui na cidade Mas os povoados Estão bastante As árvores, bastante grande E caiu muita folha As valenderas O anelou o barrio hoje Aí a tarde já continua Os povoados, cheio de bastante folhas Caídas no chão E aqueles pé de limpo, principalmente Quando ele demora pra rodar Isso acontece muito isso Quero aqui também, seu presidente Pedir Porque as aulas principais Ainda não começaram Não iniciaram, né O pessoal fica me perguntando Como já os municípios já se iniciaram Então vem aqui também Tá cobrando sobre isso E sobre as estradas, né Mais uma vez A gente se preocupou aqui Bastante Tanto A nossa base A nossa posição De situação Hoje Já vem que está Passando a máquina Na estrada, né Espero que Adiante rápido Se visse pelo menos Paliativo aí Matéu pra margem Para que nosso povo Transite Muito bem E vai ajudar bastante Até a manutenção dos carros Vai melhorar Até o gasto combustível Vai melhorar Seu presidente Vem aqui também Falar Sobre Alguns espaços Municipais Que estão aí Sem uso Parado Livros Um jornal Do qual Não impacta o jovem De Jorge Tem um espaço ali Próximo A Boteca, né União Que está lá Abandonada Então a gente pede também Numa atuação Que Faça uma reforma Alguma coisa Que possa vir também Tá utilizado, né Não sei Como Para o escritório Para a prefeitura Para a secretaria Estar se reaproveitando Esse espaço público Né É Aquele espaço também Do BDA Que a gente Passamos juntos Com os vereadores O prefeitura Municipal também Prefeitura No caso Do senhor Mendonça Boa noite Senhor Mendonça Desculpa aí Não ter dado boa noite Está presente também Com a gente E é Até bom Que o senhor Está ouvindo A nossa Se está mandando É O mercado municipal Tá embaixo Não tem mercado Que a gente Posso estar pensando Em algo Que venha Atender As demandas Do nosso povo Até os passeios Ali poderia Algumas ideias Se surgir ideias De um centro De agricultura Familiar Alguns barragueiros Pastel Um lanche Está tendo rodas De culturas Apresentações Teatrais Mas para com isso Estar levando gente Para lá Para estar assistindo E estar com isso também Gera do renda Para as pessoas Que estejam ali Naquela localidade Como comércio E com artesanato Estás com os seus produtos Quem gosta de trabalhar De produzir Nosso princípio Independente De cada área Seja agricultura Seja Quem mexe com Artesanato Essas coisas É É muito bom Igual A gente Foi lida aqui A moção Do José Miguel Onde divulga O nosso município Divulga O nosso trabalho E isso é muito importante É muito bom Para quem vem Nos visitar Vai sair Falando bem Nosso município E vai também Estar Gerando renda Nosso município Que ele vai querer Voltar outra vez Para estar Acompanhando A cultura Acompanhando Os eventos Culturais Que é muito importante Também Para nossos jovens Para nossa população E no mais Muito obrigado A todos E as considerações Sinales A gente Com a gente